Fala galera Tricoloa, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal pra ficar sabendo de tudo que acontece no Flusão Galera, infelizmente, na minha opinião, uma notícia ruim o Fluminense descartou aí a possibilidade de tentar a contratação de Pedro Raul o jogador que está aí de saída do Goiás um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro um jogador que demonstrou, vem demonstrando já há um bom tempo desde a época de Botafogo, antes de ser vendido para o futebol japonês Pedro Raul já demonstrava aí muito talento um jogador aí qualificadíssimo para jogar em um grande clube do futebol brasileiro fazedor de gols mas infelizmente a diretoria do Fluminense disse que não está entre as prioridades a contratação do Pedro Raul na minha opinião, é uma perda de oportunidade o jogador chegaria sem custo de transferência tendo aí o Fluminense apenas que pagar o salário do jogador mas vamos esperar, o que a diretoria vai decidir se não vai trazer o Pedro Raul, é provável que traga um outro jogador que teria que ser teoricamente tão qualificado quanto na minha opinião, o Pedro Raul seria uma ótima possibilidade deixe a sua opinião nos comentários, o que você acha sobre isso canal Soutricolor, o seu canal sobre o Fluminense no Youtube e aí e aí Tchau.